Eu posso ser péssima cozinheira, mas a minha cozinha te inspira, hein? Eu espero que isso aí não seja autobiográfico, porque se for, você deve ter um amante. Porque pra mim você diria, meu amor, estou comendo uma maminha pensando em você. Não é, não. Não é autobiográfico, é um romance. Se fosse autobiográfico, eu diria, meu amor, eu estou recheando uma perua pensando em você. Ah, pode parar. Chega de metáfora, tá? Ó, tô começando a me ofender. Que isso. No caso, se o teu romance não funcionar, você pode escrever o livro de receita. Ah, é só dia, né? Me diz uma coisa, essa tua obra, prima, é sobre o quê? Ah, é sobre uma mulher. Sim. Eu ainda não defini bem como ela, sabe, porque ela tem uma coisa que é... Ah, ainda bem que eu trabalho. Eu já tenho um título. Ah, é? É. Ué. Prêmio Nobel. As pessoas vão dizer, foi ele, foi ele que escreveu o Prêmio Nobel. Já é alguma coisa. Ô, meu amor, vai dar certo, vai dar certo. Eu sinto que vai, meu amor. Você vai conseguir, o teu primeiro romance é genial e você vai conseguir. Dá uma olhada no mapa, vê o nome dessa cidadezinha aí. Quatro, é isso, acabamos de passar por quatro. Isto é o nome do guia, meu amor. Quatro rodas é o nome do guia. Não tem jeito, mulher não consegue lemar. Cuidado, tô pra moar. Mas, Pedro, isso já me aconteceu, ele não desligou o teclado do celular. Eles não sabem o que a gente tá ouvindo. Olha esse mapa direito aí, animal. Ai. Eles estão brigando. Isso é ridículo. Eles estão perdidos. Carol, é engraçado, mas é constrangedor. Vamos desligar, isso é constrangedor. Não, não. Ó, eu vou lá camisando, hein. É dificílimo de encontrar. Esse lugar é mínimo, as estradinhas são mínimas. É claro que é mínimo, meu amor. Não dá pra fazer mapa em tamanho real. Aliás, mapa em tamanho real é esse que nós estamos andando. Chama-se Terra. Planeta Terra. Nossa, como você é inteligente. Olha, é burrito. Olha só. Ah! Pirata! Oi, oi, Carlos. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pirata! E o que é que vocês filmaram? Nada mais, nada menos do que o campeão mundial de surf descendo as maiores ondas do planeta porra. Mas o filme ficou bonito para caralho. É mesmo? É. E sabe o quê? Porque foi incrível. Tivemos que fazer uma roupa especial para um surfista. Confeccionamos um cubo assim enorme de espuma que ia da cabeça aos pés. O cara tinha que surfar com a roupa, entendeu? Era um filme publicitário para a Harpik. O cara tinha que fazer papel de cubo difusor de fragrâncias para vasos sanitários. Sacou? A metáfora, né? O cara era o cubo e a onda era a água da descarga. Em determinado momento, a câmera ia distanciando, 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 distanciando e pá! Caía a tampa na privada e entrava o logotipo Harpik. Brisa marinha! Perfeito! E digo mais, super eficaz. Uhul! Pedro, agora toda vez que eu puxar a descarga, eu vou pensar em você! É verdade, não. Cada vez que eu sentar na privada, eu vou ficar com medo que tenha adentro um campeão mundial de surf surfando no meu cocô. E aí, de repente, pode vir uma onda e a prancha, opa! Vou ficar morrendo de medo. Mas, ó, Pedro, se eu sentar na privada, eu vou pensar em você... Não é isso! É, Felipe, não! Um brinde ao nosso reencontro, tin, 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 tin... Nunca mais vamos ficar tanto tempo sem nos ver. Ah, ah, ah! E também um brinde a esta casinha linda que vocês reformaram com um tamanho gosto. Casinha não é um buraco, né? É buraco que você está querendo dizer. Não é isso! Não, é... Não sabe o que quer, Pedro? Nós somos meio reclusos argumentos nos seis meses arrumando o nosso buraco. Mas, eu estou feliz, a Carolzinha também escrivendo seu romance e a Carolzinha está fazendo freelancer descoração. E a gente tem tudo aqui, não é? Tem horta, tem lenha, a gente não precisa de ninguém! Ai vive igual o tatu, né? Sabe, Maria É Maria, meu bem Ah, Maria, Maria Sabe, Maria Eu tava pensando, o que que você acha? Eu tava pensando em voltar pras aulas de dança Nossa, eu acho ótimo, eu sempre achei uma pena Ser deparado Pois é, a gente tava falando agora há pouco de esportes Aí eu pensei, eu devia voltar a dançar É o meu corpo que tá pedindo Ele foi feito pra isso Você concorda, né? Claro, é porque tá lento, né? Você tem um talento, nossa, um desperdício de talento Ah, que revista é essa? Ah, Mulheres, Carros e Futebol Não, não, é abusada o nome Foi o que eu disse, Mulheres, Carros e Futebol Quando a gente olha essas mulheres nas revistas Acham que os homens só pensam nisso Olha a verdade Vou dar uma olhadinha Vai, me deslocar, se você não Olha, a minha não é Não é assim, não é? Sabe, eu li um artigo numa revista Que diz que se a gente comer assim Por exemplo, tomar um sorvete E se sentir culpado, a gente engorda Agora, se tomar o mesmo sorvete Pode ser outro sorvete E não se sentir culpado A gente não engorda, é uma loucura É maravilhoso Eu resolvi agora que eu não vou mais me sentir culpado E vou comer o que eu quiser Só pra enganar o psíquico, não é? Bem melhor do que comer saquinho, não é? Ah, Maria, eu não passei a tarde inteira no setor de supermercados Pra você vir fazer uma desfeita Bota mais um pouquinho A minha Não! Ai, bichinho, meu Deus! Vou dar de certo, eu vou fazer um sanduíche. Vai dançar de chinho, meu Deus! Come, Mati! É um roteiro tão louco, sabe? Que se eu contar, eu acho que vou acabar tirando a força dele. E eu não quero estragar a surpresa. Afinal de contas, é um roteiro que foi feito para ser lido e não contado. Ah, que isso! A gente tá com sol entre nós. Pode contar, Pedro. Ai, que suspense! Afinal, a história é sobre o quê? Então... É a história de uma moça, né? Uma moça. Aliás, um dos personagens femininos mais incríveis da história do cinema. Tudo! Tudo está nela! É simples! E tem aquela cena extraordinária quando ela... Aquela cena extraordinária quando ela... Aquela cena extraordinária, amor, quando ela... Sei lá, não li isso! Quando ela... Enfim, aquela cena extraordinária quando ela... Ah, sei! Aquela cena... Essa! Quando ela... Essa! Quando ela o quê? Aquela cena quando ela... Ela... Simplesmente fica ali, só isso! Mas que história é essa? Isso não quer dizer nada! Sabe o que é? É que é difícil de contar porque isso é puro cinema, entendeu? Só faz sentido como imagem, como cinema. Olha, eu vou pegar esse teu roteiro, colocar embaixo do braço e... E? Nós vamos arrebentar na bilhetoninha. Para com isso! Porra, você não vê que cada vez você se afunda mais? Que é pior fingir que leu do que dizer que não leu nada? Você não vê que esse é o problema? Eu esperava, a tua opinião era muito importante pra mim, Pedro! E tu vem falando desse monte de merda! Eu não tinha dado pra ninguém ler esse roteiro. Eu dirimo você! Porra, Pedro! Tu me ferrou, cara! Eu não sei como eu não quero a tua cara! E agora? Amor, olha só, eu tenho uma ideia. Eu acho que dele em frente... Você é um merda de um escritor fracassado! Você não tem valento nenhum! Você é um medíocre! E você é um parasita! Gente, a Maria tá sufocando! Olha aqui, ó! Quer ver? Eu estou cagando pra vocês dois! Sabe o quê? Porque eu não defendo de vocês! Eu não defendo de ninguém! Pedro, Maria tá sufocando! Sabe o pai da Maria? Vai! Volhe eu, ó! Vai! Volhe Marinho! Multipla! Vai passar a Maria! Cuca o시고ar! Pega pela Pela! Milia! Consca! Pega pela Pela! Vou cozy! Volhe Marinho! Obrigado.